Um momento muito frágil para gerar esse tipo de consequência. Removendo a fase de inquérito, a parte de inquérito do texto, é possível sim realizar um consenso nesse ponto. Então, por essa razão, o fato de uma simples acusação já gerar esse nível de consequências na vida de uma pessoa, a minoria orienta não. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, defendeu restrição ao acesso a armas de fogo a pessoas acusadas de agressão a mulheres, mesmo antes da condenação. Ela disse que é justamente na fase de inquérito, ou seja, entre a denúncia e a conclusão do processo, que muitas mulheres são mortas. Daí a importância da medida. Os feminicídios aumentaram no Brasil e aumentaram com arma de fogo. E tem que ser sim na fase de inquérito. No caso da violência contra a mulher, é justamente entre a denúncia e as medidas profetativas que boa parte das mulheres são mortas. Então não dá para esperar a fase de finalização. Tem que proibir sim a venda de arma de fogo para quem está respondendo por violência doméstica e familiar. O projeto também obriga o governo a promover campanhas de conscientização sobre a violência contra mulheres e disponibilizar um canal para denúncias. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comemora a aprovação do projeto que restringe a saída temporária de presos. Ao dar seu testemunho pessoal enquanto policial militar, o deputado sustenta que o benefício é uma oportunidade para que a maioria dos detentos reincida em crimes. Sargento Gonçalves é da opinião de que caso o Poder Executivo venha a vetar o projeto, vai beneficiar apenas os condenados que podem obter as saidinhas, desprezando o desejo da maioria da população brasileira. Ele garante, no entanto, que o Congresso vai sustentar sua decisão e derrubar o veto, caso ele ocorra. Rosângela Moro, do União de São Paulo, comemora a aprovação do projeto que acaba com as saídas temporárias. De acordo com ela, a sociedade rejeita a presença de pessoas que cometeram crimes e se sente mais segura ao saber que ficarão encarceradas até o cumprimento da pena. Para Rosângela Moro, caso o Poder Executivo rejeite a matéria, vai comprovar que não conhece os desejos da população, mas garante que o Congresso fará valer sua decisão. Em sua crítica ao presidente Lula, a deputada opina que ele vive numa bolha partidária, citando o valor de 20 mil reais dos convites para o jantar de 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalércio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYX, setecentos e quarenta e quatro, cento e um ponto nove megahertz. Rádio Metropolitana FM Paraíba, uma empresa do Sistema Correio de Comunicação. Metropolitana FM, a rádio que sacode sua emoção. Rádio Metropolitana. Metropolitana FM, a rádio do povo. Gritada em você. Equipe Futebol Total Profissionalismo e Competência. Entre em contato pelo fone WhatsApp. Nove, oito, meia, sete, três, oito, cinco, cinco, sete. Nove, oito, meia, sete, três, oito, cinco, cinco, sete. Aceitamos Pix. DS Confeitaria, a melhor opção para seu evento. Bolos, salgados e doces para casamento, aniversário, evento familiar ou da sua empresa. DS Confeitaria, profissional com experiência no ramo para garantir sua total satisfação. DS Confeitaria, rua Arrojado Lisboa, cento e oitenta e dois. Encomenda pelo fone WhatsApp oitenta e três. Nove, oitenta e sete, sessenta e dois, zero, três, oitenta e três. Gravação no estúdio. Vinhetas e esportes comerciais. Fones oitenta e oito, vinte, oitenta, noventa. Ou nove, 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 oitenta e sete, dezoito. Se você procura confiança e credibilidade, procure Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos. Há mais de trinta anos emplacando com rapidez e honestidade. Júnior Careca Emplacamentos. WhatsApp, nove, oitenta e oito, zero, três, cinquenta e quatro, oitenta e seis. Robério Emplacamentos, três, três, quatro, um, três, três, oito, nove. Aceitamos cartões de crédito e dividimos em dezoito vezes. Lojas, na Praça do Trabalho. Em frente à Igreja Católica de Nossa Senhora da Guia, São José, número setenta e quatro. E no Auto Shopping Campina, sala vinte e três. Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos. Nessas marcas você pode confiar. Indústria Metalúrgica Dois Irmãos. Fabricante da peneira giratória para peneirar areia, bitoneira e para-choques para caminhões e carroças. Metalúrgica Dois Irmãos, no Velame. Fone, trinta e três, trinta e cinco, quinze e cinquenta e cinco. Empreendimento do saudoso, em memória, Manuel Ramiro. Aço Brasil, entrega rápida para todo o estado da Paraíba. Tubos e chapas em geral. Rua Silva Barbosa, novecentos e oitenta e seis. Volta de Zé Leal, em Campina Grande. Rede Bairro Construção. Tudo para sua construção. Na Campos Sales, número dezenove, em José Pinheiro. Você acompanha de segunda a sexta, das oito às vinte e uma horas. Aqui na Rádio Metropolitana FM. Cento e um ponto nove. O programa Futebol Total. Futebol Total. Tudo sobre o futebol local, estadual, nacional e internacional. Dando destaque para os nossos representantes. Treze. E Campinense. Raposa. Apoio Total ao futebol amador de Campina e região. Futebol Total. É aqui. Na Metropolitana FM. Uma rádio para chamar de sua. A caçulinha do futebol. Campina Grande vai balançar até cair. Me dá, me dá, me dá oi. Me dá um gol aí. Campina Grande, Paraíba, Nordeste, Brasil, Planeta Terra. Hoje dia 4 de abril de 2024. Uma belíssima quinta-feira, quinto dia da décima quarta semana do ano. Pontualmente vinte horas, cinco minutinhos e alguns segundos. Já está mais do que no ar. A resenha padrão do futebol do estado da Paraíba. Futebol Total. A resenha mais ouvida, comentada, abadalada, gravada, repassada de toda a histórica, heróica, brava, rica, moedora, delatora, bondosa, caridosa e generosa. Paraíba. Aqui na minha, na sua, da nossa. Rádio Metropolitana, cento e um vírgula nove FM. A rádio para se chamar de sua. A caçulinha do futebol. Até as vinte e uma horas, em tempo real. Informações possíveis, referentes ao futebol. Amador, local, estadual, nacional e internacional. João Ricardo. Jamais fazendo o que goste. E sim o que amo, com muita determinação e amor à profissão. Obrigado você ouvinte, internauta, telenauta, patrocinadores, trezeanos, raposeiros, demais torcedores do time da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Aquele abraço, nosso muito obrigado. Cada vez mais a gente conquistando mais amigos e amigas. Porque eles e elas sabem, aqui a verdade vai ao ar, nua e crua, doem quem doer. Não queremos nem saber. Logicamente, a verdade dói, mas constrói. Beleza? Estejam sempre, sempre preparados para nos acompanhar. No em caso, meu filho, pontualmente vinte horas, seis minutinhos e alguns segundos. Você que é o nosso comandante técnico das carrapetas eletrônicas sempre digitais, quem vai comandar a resenha padrão do futebol da Paraíba. Bob Esponja É o locutor Carlos Silva Flávio Roberto Ildo Amaral Jouberli Araújo Sérgio Almeida Valmir Motoquinha William Santiago Negão do Café Aquele abraço, galera, da CI, API, a CEP, da Abraça e também do Sindicato dos Radialistas e Jornalistas da Paraíba. Vinte horas e sete minutinhos, galera. O Cearense, tudo em peças e acessórios, aferição de tacógrafo, preço e atendimento. Avenida Raimundo das Foras, três mil trezentos noventa e nove, Alça Sudoeste, aqui em Campina. O contato de Ocearense é o três 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 cinco oito meia cinco três. RB Metais Comércio de metais e materiais recicláveis em geral. Fica na Avenida Getúlio Vargas, mil duzentos quarenta e seis, no Barre da Prata. O contato do casal simpático e toda a sua trupe é o três três quatro três sete dois oito quatro. Um abraço para Rubem e Renata. Bom, galera, hoje aqui, mais uma vez, o timaço do povo, super completo, né? Um quarteto de quatro, realmente desbradando. Eita, menino, não é brincadeira, não. As ondas da frequência modulada cento e um vírgula nove pela rede mundial de computadores afora, né? Nosso YouTube, nosso site, também o Rádios Net. Enfim, a todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, viu? É, hoje aqui, esse amigo que vos fala, João Ricardo, famoso negão do café, no comando técnico das nossas carrapetas eletrônicas, sempre digitais, beleza? Carlos Silva, futebol amador, Campina, grande Campina, nossos patrocinadores, e o velho bom feedback após acompanhar os maurais, né? Que, por enquanto, só o galo mesmo está dando o ar da graça. O Campinense está em stand-by, tentando encontrar forças para poder se levantar e fazer algo de bom em dois mil e vinte e cinco, coisa que não fez na corrente temporada. Pois é, Flávio Roberto, comentarista certo, futebol internacional e nacional em tempo real. Os jogos de ontem, os de hoje, também os programados para o dia de amanhã, beleza? E vamos que vamos, pois é, rapaz, libertadores, alguns times decepcionando, apenas empatando, outros foram papeia. O Atlético de Itaguliano está na Venezuela, logo mais na Argentina tem o São Paulo, e assim vai, né? E assim segue o fluxo. Mas, o mais importante é o futebol paraibano, rapaz, que esteve ontem no estádio O Amigão, jogo de número dois, envolvendo o Galo da Borrema e o Souza Esporte Clube, zero para cá, zero para lá, que deu a vaga na finalíssima aos conterrântios, né? Que vai enfrentar agora o time do Erário, em duas partidas, a primeira sábado em Souza e no dia treze, no caso, no outro sábado, em João Pessoa, né? Ixi, Mari. Eu, para mim, vou ser bem sério, é jogo de irmãos, não vai ter problemas algum. Nem lá, nem cá, nem cá e nem lá. Tudo sob controle, está tudo dentro da redinha. Não tem problemas algum. Bom, não vou gastar munição agora, não. Deixar para dentro do nociário do Galo, vai discorrer muitas coisas. Parece que Jânio Quadros já tirou o PTA para desembarcar no PV. Já começamos a ter, obter nomes, situações, né? Na parte técnica, que realmente deixou muito a desejar, está deixando muito a desejar, esse ano, no pavilhão das cores preta e branca do bairro de São José. Três competições, Balbalta e a Chica, tá certo? Resta apenas uma. E vamos ver no que vai dar. Vamos ver se a bola vai querer, novamente, o Galo, como foi em 2018, no acesso da Série D para a Série C. Não é brincadeira não, viu? Ontem, meu amigo, inclusive vamos falar também sobre a balbúrdia, a falta de respeito, a falta de compreensão, de atenção, tá certo? Profissionalismo, que faltou e muito ao clube mandante. Tem dentro do regulamento. Viu, pessoal? Não se exange, não se chateie, não. Nenhum. Pra gente aqui, eu não quero nem saber. Três, quatorze, quinze, vinte, Nense, Campinense, Fluminense, Flaminense. Eu não quero nem saber, homi. Se gosta ou se não gosta. Tá dentro do regulamento, tem que cumprir pelo pé. O artigo, o capítulo, o inciso e o parágrafo. REC, REC, Regulamento de Especial e Competição, Logística de Ingressos, Vendas e Colocações, é do mandante. Não é brincadeira. O que aconteceu ontem na arquibancada geral foi uma verdadeira balbúrdia. Eu não posso falar a palavra que todos vocês sabem que eu queria falar, né? Porque eu sei que tem crianças aí, adolescentes, não é bom que ela falar. Mas foi aquilo ali mesmo. Tá certo? Foi aquilo ali mesmo. Pelo amor de Deus. Vamos detonar mais tarde. Nem se preocupe. Departamento de Patrimônio e Departamento de Segurança do Galo da Borburema. Marketing não foi, não. Como é que no lado da arquibancada tem mais de dez, quinze bilheterias e portarias? Só se abre três, uma multidão daquela. Me explica aí. Me explica pela caridade. Não confiar na torcida do tempo. Mais uma vez. Chama, convoca e quando vai... Os caras atendem, né? É tanto, nós chamamos aqui testemunha ocular. O que é esse, Bob? Aqui o colega de profissão, de trabalho, amigo e irmão, Flávio e Roberto. Os dois, dois dos três filhos dele. Sávio e Renan entraram com vinte e seis minutos do primeiro tempo. Como é que pode um negócio desse? Você não pode nem dizer que isso não aconteceu. Temos vídeos, retratos, fotos, pra lá, pra cá. Sinceramente, rapaz, não faça isso não. Não faça isso não. Erro crasso do Departamento de Patrimônio e Segurança do Três do Pó Clube. Não, falei aqui já, não chatei não. Que entre números, fatos, imagens... Não tem nem como o carro tá conversando, meu olho de pote. Não quer nem me zangar agora, tô guardando as baterias pra hora do sério do Três. Vamos com calma. Olha, vinte horas, treze minutinhos, pontualmente. Mas, rapaz, tava pensado. Brincado, em tempo real, que nem chegando, meu filho. É o locutor. E já temos, Beste e Carlos Silva, nomes de três prováveis já saídas. E temos outros cinco, vamos segurar pra o dia de amanhã. Mas hoje, vamos soltar já três, que Jânio Quadro já bateu um papinho com eles dois. Agora, dos três, um pediu pra sair. E outro pra lá, pra cá, não sei o quê. Vamos esclarecer daqui a pouquinho. Mas vai ser vassoura de aço lá no PV. Disso, não tenhamos dúvidas. Boa noite, Carlinhos. Satisfação com você. Poderia ser diferente, né? Boa noite. Boa noite a você, Bob, Flávio, João Ricardo. Boa noite aos amigos, né? Nos acompanhando. Estamos nesta quinta-feira aqui, né? De muita tristeza e revolta por parte da maior torcida da Paraíba, né? Ainda pouco, Bob levantou a lebre aqui, juntamente com o Flávio, com relação ao desrespeito, né? Ao torcedor. Inclusive, Flávio, na hora lá, a cabine mostrou as imagens, né? Um dos filhos deles enviou pra ele. Muita gente lá fora, entendeu? Eles estão indo embora. E pessoal, eu tenho dois registros aqui de pessoas que me ligaram e que foram pra casa. Olha, agora, Bolinha, o presidente Bolinha, Arthur Bolinha, olha, você é um torcedor do 13 de arquibancada, né? Você é de arquibancada. Que eu lembro muito bem, às vezes a gente estava no PV, no Amigão. Com certeza. transmitindo o jogo e via você passando com seus filhos, não perdi um jogo do 13. Você sabe o poderio da torcida do 13. Você sabe que quando a torcida do 13 é convocada e o 13 está bem em uma competição, ela chega. Ela chega chegando, meu amigo. Não tem negócio, não é? Chega chegando mesmo. O Amigão ainda é pequeno. Exatamente. Então, foi pra mim, na minha opinião, desculpem aí os senhores, mas foi um desrespeito total ao torcedor. Olha, o Manoel Ivan chegou lá pra comprar o ingresso, pra entrar não conseguiu. E com 10 minutos de jogo ele desistiu, foi pra casa. O Tarcísio foi desrespeitado por um dos policiais que estava lá. Ele e o filho dele, o Gabriel Tales. Eu comecei e eles lá fora. Quer dizer, o cara sai de João Pessoa, no caso do Tarcísio dos Correios e o seu filho Gabriel Tales, ele sai de João Pessoa pela paixão, pelo amor que ele tem pela equipe do 13 Futebol Clube, pra chegar aqui e encontrar só uma bilheteria aberta, muita gente, criança, senhoras, senhoritas, pessoas de idade que queriam ver o 13 se classificar para uma final do Campeonato Paraíba. E quem sabe conseguir o bicampeonato e cheguem contra uma situação daquela. Lamentável. Carlos Silva. Zé Hilton, bigode, também, que mora ali perto, chegou cedo e entrou já o jogo em andamento. Não tem, não tem condições, não tem condições, vocês pisaram na bola, entendeu? E eu não sei qual o motivo, não sei, não quero nem saber qual o motivo que levaram vocês a agir dessa maneira, vocês me refiram à diretoria. Bom, e agora passando para a técnica, né, é claro que isso aí é assunto para o Flávio Roberto e sempre dos meus pitacos, né, mas eu não sou Raul Seixão não, mas tenho a minha opinião formada sobre tudo, né. Olha, o senhor William de Matias, inclusive ontem eu chamei ele de Matias, porque é um treinador tão ruim que até o nome eu botei no plural, porque um já é ruim, imagina dois, né. Olha, eu estou falando aqui do profissional, o cidadão William de Matias é uma figura excepcional, estou me referindo aqui ao profissional, entendeu? Se que se diz estudioso do futebol, mas que eu tenho certeza absoluta que não passou nem na prova do Maubral, com relação a futebol, porque o cara que, um treinador que vem para uma equipe, desde o ano passado, só tem um esquema de jogo, vai jogar uma semifinal na casa do adversário, uma série de duas partidas, vai aberto, entra com três atacantes, podendo deixar um descansado para entrar no decorrer da partida, para botar fogo no negócio. Não, aí entra, é sempre o 4-3-3, é o 4-3-3, 4-3-3-3, não tem outra, agora eu queria saber por que ele anda com aquela prancheta dele, do tamanho da tábua de Moisés. Queria saber, porque ele faz o que ali com aquela prancheta? Eu não entendo o que é que ele faz com aquela prancheta para cima e para baixo, não. Porque eu não entendo de nada. O jogador vai entrar e ele não conversa com o jogador, não tem aquela conversa perto de ouvido. Aquela conversa, você que está vendo aí no YouTube, que o treinador chama o jogador, que inclusive até eu coloquei o time do Vila Branca umas duas vezes em campo, quase eu sou treinador, e não sei, até hoje eu não entendo. Porque é que ele bota três dedos assim, faz assim, 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 e eu não entendo. Nem isso ele faz, né? Quer dizer, o jogador vem conversando com o auxiliar, joga o colete lá nos pés dele, passa direto para entrar. Rapaz, é uma situação realmente difícil. Agora, Badozinho, nosso amigo Sófalo Escordeiro, nosso amigo Badozinho, ele que desde a pré-temporada, que vem ajudando e ajudando muito aqui do 13, e teve, apoiou também essa comissão técnica, deu todo o suporte, todo o apoio. Ele tem admiração e respeito do técnico, ele é de matia. Agora a torcida quer uma posição surpresa do Badozinho. ser como representante da torcida, porque você quando exige do torcedor, para o torcedor ajudar, a equipe do 13, o pessoal chega junto e tal, a torcida quer o que você opine, que você tem uma posição com relação à saída do Willian de Matias. Eu não acredito, eu sinceramente não acredito, que a diretoria permaneça com, porque é quase uma unanimidade da torcida do 13 pedindo a saída desse cidadão. Vai ter reunião amanhã com ele de manhã, amanhã e amanhã. É quase uma unanimidade. Dez horas. E outra coisa, se resolver ficar com ele, e não tiver a condição de contratar um treinador, faz o seguinte, tem caixinha aí? Bota a caixinha para o time de campo, porque para entregar as camisas, a caixinha resolve a situação. 20 horas, 19 minutos, Carlinhos. Olha, o time do Oriente, o time do Oriente vai jogar no próximo domingo aqui, Zal mandou aqui a notinha aqui, cadê Zal? Próximo domingo, Oriente e Chapecoense, hein? As três irmãs do campo do Oriente, portanto, um abraço ao grande Zal. Atacadão das ações, Lá o seu peta da família, ação de qualidade, acessórios, atendimento veterinário, aberto de segunda a sábado, das oito às dezoito horas. E aos domingos, abrindo de sete ao meio-dia. Fica na rua Pernambuco, 755, na Liberdade, com o telefone 99601-6006, abraçando aí o José Gomes, Jader e Pedro Maciel. JS Confecções, moda masculina, feminina e esportiva. Onde você encontra camisas de clubes nacionais e internacionais, em especial dos Baurais. Arca Catedral, loja 133, com o telefone 98691-2930, Organização João e Socorro. O Sacolão Supermercado, gêneros alimentícios em geral, e de primeira qualidade, preços, atendimentos, tradição e localização. Na Avenida de Severino Bezerra Cabral, número 79, Centro de Queimadas, com o telefone 3392-1371, da Organização de Doda de Tião. Caneque Modas, fardamentos e artigo do vestuário, camisas, malhas penteadas, 100% algodão, polo básico, shorts, bermudas e blusas femininas. Vendas no atacado de varejo e descontos especiais para revendedores. Fica na rua Peregrino de Carvalho, 285D, Centro, telefone 98742-3497, Organização Farias e Família. Encerrando o primeiro bloco de anunciantes, a jura das sandálias, de sandálias havaianas, a legítima, atendimento 5 estrelas, atacado de varejo, várias formas de pagamento. Fica na rua Marquês do Herval, 124 Centro, com o telefone 99306-4924, tem a direção de jura das sandálias. Um abraço para Janderson Menezes, em Tabira, Pernambuco. Grande Janderson Menezes, em Tabira, Pernambuco. Obrigado também ao Ságio Entre Leis e o Nilson Araújo, a galera do Racha do Boiô, tem racha no próximo saldo, mais conhecido como Depois de Amanhã. O Mercado Futebol Nacional Internacional, em tempo real, pontualmente às 20 horas, 21 minutos e alguns segundos, que vem chegando. Grande abraço para o conterrâneo Mero Baterias, lá em Souza, nos acompanhando, grande Mero Baterias. Obrigado, meu velho, show de bola. Vamos lá. Flá, boa noite, meu velho. Boa noite a você, Bob. É o Carlos Silva Negão do Café, os amigos aqui do Futebol Total. Ontem, pela Libertadores, teve o Anchipato 1, Estudiantes 1, Nacional do Iguaia 2, Libertar 0. Botafogo do Rio 1, Júnior Barranquilha 3, Colo Colo 1, Serro Portenho 0, Aliança Lima 1, Fluminense também 1, São Lourenço 1, Palmeiras 1, Sul-Americana, Cuiabá 1, Lanús 1, Raio Juliano 0, Danúbio 2, Bragantino 1, Coquim Bonito 0, Sport Linidense 0, Fortaleza 2, Nacional Potalzi 0, Boca Juniors também 0, Aliança de Lima 0, União La Calera 1, Copa Verde, Paissandu e Remo 0 a 0, Pelo Potiguar BC e Globo 0 a 0, Potiguar de Currasnovos 1, Força e Luz também 1, Baraunas 1, Santa Cruz 1, América 1, Potiguar de Mossoró também 1, Copa Alagoas, Penedência 0, CSA 1, CSA campeão, Pelo Paraibano, já falamos aqui, 13-0, Souza 0, Pelo Amazonense, Manaus 4, Unidos do Alvorada 0, Manaus classificado, Manaus 1, Paratiniz 2, Paratiniz classificado, Parintins, Oxe, Paratiniz, Parintins, desculpa, Manaus 1, Palitins 2, Palitins classificado, Pelo Sergipano e Itabaiana 2, Confiança também 2, Pelo Amapaense, Santana 1, Santos 3, Pelo Premier League, Campeonato Inglês, Brentford, Brighton 0 a 0, Arsenal 2, Lutontol 0, Manchester City 4, Aston Villa 1, Pela Copa da Itália, Fiorentina 1, Atalanta 0, Pela Copa da Alemanha, Baia Leverkusen 4, Fortuna Düsseldorf 0, e Liga dos Campeões da CONCACAF, Inter de Miami 1, Monterrey 2, Herediano 0, Pachuca 5, Bob. E o que aconteceu ontem na Geraldo Amigão, já é coisa recorrente, tão lembrado do ano passado, do ano passado, 13 Serra Branca, tão lembrado? Mimma coisa. E esse ano, 13 Campinenses aconteceu também, viu? Pois é. Com menor intensidade, mas foi parecido. Agora, eu não sei como é uma organização dessa, eu não sei como é uma organização dessa, eu queria entender. A Polícia Militar também, se isso foi o Ministério Público, não sei quem é nada, foi? Como é que reserva uma parte da Geral ali, para a torcida do SUS? Oitenta e cinco torcedores. E veio oitenta e cinco, Gato Pingado. Oitenta e cinco. E o treze. Oitenta e cinco. E eu acho que a polícia, como se eu ia ter uma bilheteria, e a torcida do SUS de menor porte, a Polícia Militar foi quem exigiu que fosse só uma bilheteria aberta? Não sei não. A questão é o seguinte, Carlos. Eu não acredito não, o treze, o problema não é nem bilheteria, é entrada. Portaria. Portaria. É diferente. É a portaria, né? Foi a portaria. A questão é o seguinte, que os caras economizem besteira. Se você vai vir, olha, antes de começar a partidinha, começar, Renan disse assim, meu filho disse, pai, a gente tem mais de três mil pessoas aqui fora. Quer dizer, três mil pessoas a trinta reais, dá quanto? Noventa mil. você economizar quinhentos reais de portaria de pagar, quer dizer, mais três ou quatro caras, tem que ter dez portarias. Dez portarias, no mínimo. Um jogo grande, é muita gente. É doido, quer dizer, os meninos chegaram lá, mais de meia hora antecipado, passaram quase uma hora para entrar, né? Quer dizer, entraram com vinte e seis minutos no meio, aí disse, depois vão convocar, fica chateado, os meninos vão todo jogo, né? Mas, é complicado, né? E chateia mesmo. Vinte e vinte e seis, Carlos, eu sei que a revolta é grande da torcida, né? O pessoal que mora, resíduo lá perto de minha residência, sei lá, entendeu? Foram também, dois voltaram, um apaixonado demais, demais pelo três, não, eu assisto pelo menos no segundo tempo, mas vou ficar, e os dois não aguentaram, voltaram, compraram o ingresso e perderam, né? O ingresso, é assim, né? É ver daqui para frente, né? E colocar na cabeça que a torcida do 13 é uma torcida grande, e quando ela é convocada e o 13 está bem, que aparece, como eu fiz anteriormente. É de conta contabilidade, profundo conhecedor do ativo e do passivo, com muita credibilidade, honestidade, respeito e tradição. Ou seja, vocês são empresas em boas mãos. Fica da Rua João Tavares, número 60, ao lado da Casa da Cidadania, com o telefone 3343-3233. O contador responsável é de Gerton Batista, da Silva. Também conosco, Refri Camp, que fica na Avenida Morando Barroso, 104, na Liberdade, telefone 3322-4571. Autopeças Rolim, peças para voos, fotos, BC de vendas, atendimento, qualidade, preços baixos. Fica na Avenida João Valde, 2340, no Distrito Industrial, com o telefone 2153-0350, a direção do Adelmo Rolim. Adelmo Rolim, está mandando um abraço aí para o grande Gilmar Capão. Oh, toda vez eu esqueço, rapaz. Ah, é Gilmar do Raido. É, eu esqueço, aí toda vez eu chamo de Gilmar Capão. Jânio das Pratas, tradição na cidade, produtos de qualidade, trancas, anéis, cordões e pulseiras. É só ligar para o número 98673-8557, que Jânio vai até você. E na Alimitada, a melhor e maior da região em matéria de alta e baixa tensão. Fica na rua João Pessoa, 303 A, no centro, telefone 3341-1858, a direção Dona Bernadette. Imperial Casa de Carnes, tudo em carnes, peixes, camarão, derivados do leite e muito mais. Aceita esse cartão de crédito e faz entrega em domicílio. Fica na Avenida Vigário Cali, 1537, no Catolé. Telefone 2153-01-98. O Instagram é arroba imperial-casa-de-carne-cg. A organização do Galeguinho, João Henrique. Inclusive, eu critiquei, domingo, o pessoal do Sousa, que fez o Bodeirô, né? E vamos falar sobre o Bodeirô do 13 ontem, como realmente bateu com o que tinha anunciado. Viu, meu amigo Jamerson, aí em Sousa, você que está nos acompanhando, a renda e o pulso se divide um pelo outro, vai dar justamente o valor do ingresso, que era, na geral, de 25 reais. Dei até o mais um pouquinho. Totalmente diferente, e foi aí. Um abraço, meu velho. Valeu. Flávio, como você? Jogos de hoje, pela Libertadores, em andamento, Caracas 1, Atlético Mineiro 4. Caracas 4? Não, Caracas 1, Atlético Mineiro 4. Ah, porque Caracas é aquele ditado, Caracas, tudo isso, Há quatro, não. Cinco agora, fiz o quinto bola. Quinto gol agora. Hoje, o Homem de Vida vai ser o melhor do mundo, vai ser a seleção. Vai ganhar do Manchester City, do Manchester United, é o melhor time do mundo agora. E a seleção, mas começa a pedir na seleção. Isso é igual o PT, que enxou, só cai de pé, homem. Rosário Central 1, Penharol 0. Daqui a pouco, às 21h, tem três jogos. Liverpool do Uruguai, Independiente Del Valle, Palestina e Bolívia, Paidelles e São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, Deportivo Garcilhazo 2, Metropolitano 2, ainda em andamento. Às 21h, tem Esportivo Luquenho e Racing, Universitat Católica do Equador e Cruzeiro, a Wazored Independiente Medellin. Esse jogo às 23h, e também esse outro jogo, Real, Tomaiapo e Delphine. Copa Grã-Pará, não, esse aqui, Tunaluso 1, Santa Rosa 0. Pela Premier League, Liverpool 3, Chesfield United 1, e o jogaço, Chelsea 4, Manchester United 3. Chelsea fez 2x0, o United virou, e aos 54, 55, Chelsea revirou, e ganhou de 4x3. Muito bem. Pela, o espanhol, Granada 1, 0, Valência 1, Brasileiro Sub-20, Botafogo 1, Grêmio 2. Bob. 20 horas, 30 minutinhos, ponto aumento. Amigo Francisco Durant, que dá abraço, obrigado, viu? Carlos Silva. Olha, conosco, no futebol do atual, pontificador é o Monge Azuis, café da manhã, sopas variadas do Jatá, pães, biscoitos, polachas e bolos. Fica ali na rua Ciciro Faustina da Silva, no centro de Lagoa Seca, com o telefone 3366-1325, a direção do Amigo Gaião e Família. Rony Seguros, líder na cidade em seguro de vida e imóveis, agora em novo endereço, na Avenida Severino Bezerra Cabral, número 95, contorno da Avenida Brasília, com a Sul de Velho, os telefones 3099-2222 e o 999-72-4013, tem o comando de Rony e Camila. LR, variedades de sandálias, lá você encontra as sandálias e correias, personalizadas, de alta qualidade e estilo. Fica na Arca Catedral, na Periguinha de Carvalho, centro, organização Irmão Ramos. Sales Móveis projetadas, quase 50 anos de tradição no mercado. Móveis 100% MDF, com base em madeira maciça, produtos de alto nível, preços convidativos, atendimento e orçamento sem compromisso. Fica na rua Jaturo Vargas, 956, centro e loja 2, na Idelfonso Aires, no bairro da Prata. O telefone é 3321-8450, a direção de Sales, seu filho Fabiano e seu neto Henrique. É um trio de três comandando Sales Móveis projetados. SDP, em qualquer esporte, o SDP é o melhor, marcas famosas, preços, atendimento, sempre com muitas promoções. SDP, produto de shopping com preço de feira. Fica na Afonso Campos 358, feira central. O Instagram é arroba SDP Campina, organização Rosalvo e Jusceleto. Léo. 20 e 32, rapaz, é a Jachu, viu, do litoral ao alto sertão. Ele disse que João Pessoa está, mundo d'água também, e lá em, a minha querida cidade de Souza, meu amigo Mero Baterias, grande conterrâneo, disse que lá meu amigo Cururu está morrendo afogado. Que abraço grande, meu amigo Mero, show de bola. Flávio, 20 e 32. Mas lá chove pouco, aí ele não aprendeu a nadar, né? Quem é ali? A gente está aprendendo a nadar logo cedo, no Rio Piranhas, então no assunto de São Gonçalo. É, mas na cidade não tem água, né? No estado não tem. No estado não tem, porque abarrado no banheiro, eu levei algo para lavar a mão. É que pode, né? É, o estado lá não tem água. No Marizão não tem água, não. Água, até hoje, desde a inauguração, não fizeram a encanação, não. Vai ter um pozinho, vai ter um poçozinho lá, Deus quiser. É daqui a um dia. Abraço, Mero. Flávio. Amanhã, Mato Grosense, Luverdense e Místio, pelo Acrianadesg e Atlético Acriano, Macapa e Ipiranga, pelo italiano Salernitana e Sassuolo, pelo alemão Heinrich Frankfurt e Werder Bremer, pelo francês Lille e Olympique de Macelli, pelo português Farense Boa Vista, pelo argentino Copa da Liga Argentina, Vela Sassfield e Argentino Juniors, Banfield Independente, Bob. Muito bem, 20 e 33, Carlinhos. Olha, Raniere Bonéz, você é empresário, dono de negócio, que quer fazer um brinde de qualidade e divulgar a sua empresa, procura o nosso amigo Raniere Bonéz. Entrega super rápida e produto de qualidade. Raniere Bonéz, está localizada a rua Tiradentes, número 21, o telefone é 2153-1961, tem o Instagram, arroba Raniere Bonéz, fale direto com os vendedores. Real Autopensas, líder absoluto na região do nosso Cariri, em vendas de peças e acessórios para o seu veículo, atendimento, preços baixos e várias formas de pagamento, fica na rua Capitão Antônio Vicente, número 94, no centro de Monteiro, os telefones 335133001999489447, este é o Zap, tem o Instagram, arroba Real Autopecas Monteiro, organização de Anchieta, Tiago e Família. PR Eletro, anos e anos de tradição, a assistência técnica e venda de eletrodomésticos e similares, na rua Jaturo Vargas, 164C no centro, com a direção de Paulo Roberto e Diano, o telefone 3322-7046, DS Confeitaria, é a melhor opção ao seu evento, bolos, tortas, pastéis e outros, para casamento, aniversário, confraternização e muito mais, fica na rua Arrojada Lisboa, 182 Monte Santo, teleencomendas, 987620383. Também conosco, MC Material de Construção, na Morena Cearense, do alicerce ao acabamento, de construção, você vai encontrar, qualidade dos produtos, atendimento, preços e forma de pagamento, fica na rua Geralda Belo, 655 Pedraque da Guritiba, em Queimadas, telefone 9-9156-1515, organização Antônio Pequeno, gerente comercial Vanusa, estilo móveis projetados, qualidade, preços baixos e atendimento, é com estilo móveis projetados, que fica na rua do Joal, número 52, de um bairro do Tambor, telefone 9-8721-6231, Edinho Relojueiro, aqui em Campina dos Melhores, da Paraíba, neste segmento comercial, fica na rua Cadozeira, 148 Centro, organização do amigo Edinho. Hoje a CBF, Carlos Silva expôs, de forma detalhada, a Série A, pelo menos das dez, primeira rodada, sabe? Nove, nove, nove rodadas, né? Creio que amanhã deve vir a Série B, na segunda-feira a Série C, e até terça-feira, vem tudo sobre a Série D. Antes de Carlos Silva, meu caro João Encada, e Flávio Alberto também, bota aí o zap zap, tem aí o 3392-2544, vamos ver quem é esse jovem, ou esta jovem, vamos lá. Boa noite, Bob e equipe. Eu também concordo aí com o Carlos Silva, aqui é Alberto de Santa Rosa. Eu queria saber, porque a diretriz do treze não demitiu de Matias ainda, porque ontem foi, desculpa o termo, mas foi imoral, porque o cabelo entre o segundo tempo, quatro atacantes, não bota ninguém para criar. É, com o ensinador quem tem noção de jogo. Então tá aí, o William, ele não se identificou, não foi, João? Falou no início, foi? No início aí, então eu realmente não ouvi direito que eu tava aqui outra situação, mas ó, nobre aí, você ligou, que é torcedor do treze, super triste, né? Logicamente. O William de Matias vai ter uma reunião amanhã às dez e meia, certo? Com toda a alta cúpula do Galo da Borborema, Carlos Silva. Vamos embora aqui, ICL, lavagem a seco. Lavagem a seco, higienização, tradição e bons serviços, né? Atendimento, só você ligar para o 98861-7317, a organização do Israel. Hoje as coisas estão muito modificadas, né? Eu sou de um tempo que numa situação dessa, ela ligava no Terminabujô, eu acabava dizendo, rapaz, é o seguinte, boa sorte, bom trabalho de outra equipa aqui, vá com Deus, tchau para a galera, quanto é que eu lhe devo, tanto, pronto, vá se embora. Negócio de reunião para aqui. Reunião para aqui. Tá bom. João Pedro Leal e João Pessoa, aquele abraço, obrigado, grande João Pedro Leal. Carlos Silva. Já teve um dia todo, não deu tempo não hoje, depois de... Amanhã, dez e meia. É porque alguém pediu visto. Só que é ser o STJD hoje, o julgamento do Atlético de Cajazeiras. Ah, que peninha! Oficina União, serviços de mecânica em geral, em freios, eletricidade automotiva e botou a diesel, fica na rua Presidente de Alpesor, 636, no centro, com o telefone 3322-4891. Robério e Júnior, careca em placamentos. Há mais de 30 anos, emplacando com rapidez e honestidade, parcelando em até 18 vezes, no cartão de crédito, Praça do Trabalho, número 74, no bairro de São José e no Shopping do Automóvel. Os telefones 3341-3389, tem um zap 98803-5486, organização Júnior, careca, JR Oxigênio, ferramentas, serviços, locação de concentrados, acentileno, argônio e vários outros produtos deste segmento. Fica na Cixateaubriand, 1547, na Liberdade, com o telefone 306501-Rui de Três, organização Jomas e Gomes, Chico's Bar e Boi do Inhame, na Arca Catedral, Praça de Alimentação, no centro aqui de Campina Grande, você encontra Chico's Bar, com cerveja sempre gelada, bebidas quentes e tira gosto. E em frente, aí vem um contraste, tem Boi do Inhame, com frutas, legumes, verduras e muito mais. Armazém das Mildezas, utilidade para o lar, papelaria, aviamento, brinquedos, escritório, perfumaria e muito mais. Preço especial para atacado, fica na Rojão Pessoa, 527-531, com o telefone 3322-4356, a direção do nosso amigo Cavalcone, que sempre que pode estar nos acompanhando, através do YouTube, sua dignidade, esposa, Jerusa e filhos. 20 e 30 e 9, Flávio, se preparem a falar, galera do YouTube, João e Cátedra, mais aí um 3392-2544, mais um zap nos convocando, vamos lá. Boa noite, Boba, aqui é Francisco Vicente da Silva, tem que tirar esse técnico do 3, que esse técnico do 3 não chega a lugar nenhum, não, se for com esse técnico aí para a série D, o 3 não passa nem da primeira faixa, tem que botar esse cálculo para fora e contratar um técnico de série D. Obrigado, é o Francisco Vicente da Silva, obrigado Francisco, obrigado pela atenção, meu velho. Flávio, agora com você. Um abraço para Lúcio Fabiani, está aqui, né? Batista Silva, Roberto Correia, Marco Peixoto, Ronaldo, por Deus, Heraldo Araújo, Carlos Alberto Cunha, Ednaldo Gonçalves, Givanilson, Tiago Pereira, Rubem Chupeta, Everaldo Galdi, Patrício Delfino, é porque os cabras estão repetindo aqui, conversando besteira, os cabras lá da tua cidade. Bloqueia esse cabra aí, Tiago Pereira, está usando de pejorativo, Tiago Pereira, Flaviano e Janifarias, José Nascimento, Antônio Costa, Wellington Pereira, Givanildo Prates, Agenor Luiz, de França, José Nascimento, aqui é neto, da Sarmento, não sei o que é, Jairo Lima, Ednaldo Gonçalves, Flaubert Diniz, Antônio Costa, Denis Costa, Valfrido Simão, Vinícius Mangueira, Alberto Silva, que é o Alberto Raposel, esses cabras nunca entraram aqui, entra hoje. é Jonathan Duarte, Edson Henrique, Clóvis Cunha, Riquelme Pereira Cruz, Edson Henrique, já falei, Marco Lira, da UFCG, Falei pela Adazela, é melhor. Toninho da Funasa, João Pessoa, Saulo Rodrigues, receptivo, pessoal comitivo, tu tá levando, viu Saulo? E Sandro Moreto, da Liberdade, a todos vocês, aquele abraço, obrigado. Zé Hilton, que é o bigode, Zé Hilton, que é o bigode, Dona Lena, no mini box, Tiago, Damanel Alves de Oliveira, no Catolé, João Preto, eletricista, Aguinaldo Prêmio, Tom e Zeca, Edson Eloy, Fernandão, da Vila Felite, Afonso e Robson Souza, todos no Catolé, Professor Tomilhos, em Santa Rosa, Ari Françuel, no sítio, Covão, Ricardão, da Polícia Civil, Zeca, da Arca, Catedral, Ureão, Ivanildo das Malvinas, Emanuel de Norma, no Ligeiro, o Banco da Velha Guarda, Heraldo, Árbitro, Joca do Leite, Zezito Maqueiro, Jorge do Galo, Pirão, Pelado das Velhas, Lula Teimoso, Gilmar, Santa Rosa, e Meca do Guará. Neguinho, Paraíba, Prime de Dé, Dedé das Bananas, Osmar, no Rocha Cavalcante, e seu Genildo Viana, em Santa Rosa, Bob. Tá falado, grande Flávio, vinte horas, quarenta e três minutinhos, alguns segundos, meu caro Carlos Silva, antes do gado lá, Bob Reimann, pode acabar lá aí, meu velho. A coisa só podia dar errado para o trezeiro também, Na hora que eu fui no banheiro, meu amigo, tinha uma personalidade lá, viu? E eu fui no banheiro, quando eu voltei, meu crachá estava murcho. Corta leite em pó. Ixi Maria, pela caridade, como de você, viu, Bob? Jailton Autos, compra, vende, troca e financia motos novas e semi-novas, na região, situação 182 Centro, com os telefones 33222 2968 e o 987404063, a direção de Jailton Dantas, nordeste GNV, vendas, manutenção, instalação de kits e veículos GNV, requalificação de cilindros e muito mais, desde 1999, com honestidade e qualidade, fica da rua Mestre Humberto, número 1, no distrito dos mecânicos, com o telefone 98674 1002, e loja de número 2, na Avenida dos Estados, 215, Bairro Nova Caruaru, dentro do posto BR em Caruaru, Pernambuco, organização Adaímo Nunes, Igor Veículos, carros novos e semi-novos, compra e venda, qualidade e tradição, vou apresentar as pessoas, 357, os telefones 98652889882, e o 98828809, abraço para Daniel Lange, Ítalo, Igor e Ronaldo, e agora, Igor Veículos, com a loja número 2, lá no Auto Service, Auto Shop Campina, Campelo, rolamentos, rolamentos, retentores, mancais, buchas, correias, anéis, travas, graxas e muito mais, Praça Félix Saru, 62 de Monsanto, telefone 3322, 2935, e o 987104937, a direção de Roberto Campilo, Pixbet, você conhece, você confia, Pixbet, a melhor do mundo, 2045, Alenhos, ponto do irmão Fábio, conceito de ventiladores, liquidificadores, pranchinhos e ferro de engomar, também panela de pressão, fica na rua 13 de Maio, na Arca Titão, Centro, organização Irmão Fábio, telefone é o 99409-9113, JBM Graves e Agudos, completo sorteamento de CDs a preços simbólicos, músicas lindas das antigas e atuais, pedidos pelo fone 98799-58799-5367, falar com Bonifácio, o homem musical, Alenha Eletrônica, componentes eletrônicos para rádio, TV e celular, atendimento especial, preços baixos, forma de pagamento e garantia, na Rua Irina Jófale, 183 Shopping Babilona Center, telefones, 333-59108, ZAP 9-9114-3754, organização do Alain. E para o Medeo, 42 anos de atividade comercial, lá você encontra produtos médicos hospitalares, ortopédicos, engenharia, limpeza, cadeiras higiênicas e de rodas, muletas, meias compressivas e muito mais, na Avenida Floriano Peixoto, 139, em frente ao Teatro Municipal, telefone é o 3321-9037, tem um ZAP 9-8705-2163, a direção do Gilson. Um abraço aqui em nossa querida cidade, grande Edson Brito, da Cajepa, né? Um abraço a Edson Brito, nosso muito obrigado, Ilan João Pessoa, Brito do Ponto Sem Réis, Júnior Valentino de Figueiredo, Boquilha, Toninho da Funasa, tá certo? Quem mais, rapaz? Muita gente nos acompanhando, Géo Galdino, Taciso dos Corridos, e seu filho Gabriel Tales. Lá em Tambalzinho, viu? Gabriel Tales, seu pai Taciso, tem também Géo Galdino lá no Bessa, Márcio Cabral, é Márcio Bandeira, quer dizer, enfim, muita gente nos acompanhando diretamente da capital, eita capital, vinte e quarenta e seis, Flávio tá por ali, Carlos Silva, vamos agora para os maurais, Flávio tem alguma coisa aí em tempo real, pra nós falarmos agora sobre os acontecimentos ontem do estádio O Amigão, e também já o dia de hoje, o Galo, as previsões para o dia de amanhã, e outras cossitas mais, meu amigo Naldinho, que abraço, grande Naldinho, taxista, Erivaldo Moura, grande radialista, tem aí, zap 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 aí, João Ricardo, Flávio, vai lá, é, Libertadores, tá no finalzinho, Caracas, um, Atlético, quatro, o outro gol foi anulado, anulado, certo, Rosário Central, um, Penarol, Penharol, zero, e pela Sul-Americana, Desportivo, Garracilhazo, dois e Metropolitano, os dois também, no finalzinho, Bob. 20 e 46 e meio, João Ricardo, bota aí esses colegas aí, então, vamos lá. Boa noite, abençoado, já que é Rosil, da Cássio Figueiredo, eu sou raposeiro, é, se o Galo não, a diretoria do Galo, não, se é um técnico bom, e um jogador mais bom, vai cair da Sardê também, vai ficar agarrado com o Campinense. Muito bem, Rosil, lá do Acácio, Figueiredo, grande raposeiro, aquele abraço, obrigado, entendemos prontamente seu recado, o Rencardo tem outro amigo aí, tem mais não? Carlos Silva, vamos lá? Vamos falar do Rencardo, a partir de agora, vamos falar sobre o Alvinegro, lá do bairro de São José. Carlos Silva, ele está chegando, para falar do time, que agora só pode priorizar, uma competição. Só tem ela mesmo, meu amigo, só para lá priorizar, chega da Urticária, pelo amor de Jesus. Bom, nosso quadril, boa noite a todos vocês, que estão com a energia aqui, pelo Dio, FM 101.9, como também pela Rede Mundial de Computadores, no Rádios Net, canal do YouTube, e também pelo nosso site, que é o correiosate.com.br. Torcedor Alvinegro, sempre número um da Paraíba, um beijo no seu coração, saúde e paz, pensamento positivo sempre. Lembre-se, que não é feio você cair, horroroso, é não querer encontrar forças, para poder se levantar. Beleza? Semifinais, jogo dois, jogo da volta, ontem no estádio, o Amigão, fizemos ao lado de Carlos Silva, Flávio Roberto, Jouberli Araújo, e nosso querido também, o Willi Santiago esteve por lá, da Ana Paquera no trabalho e tal, e aqui, e aqui, no nosso estúdio, João Ricardo e também o grande Serginho Almeida. Galo zero, Souza zero, galo desclassificado, fazer o que, né? Arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, Fernando Antunes, e Lilian Fernandes, quarto árbitro, Felipe da Silva Paludo. A renda, cento e setenta mil e sessenta reais, Jackson Santos, o ataque que todo mundo já sabe de qual é salteado, um, quatro, três, três, ou seja, Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro, depois Roberto, Igor Martins, depois Leonan, o meu campo com Juninho, depois Matheus Chaves, Edmundo, depois de Maria, Gui Campana, depois Xande, o ataque com Ilviana, Pilar e Tiaguinho, o técnico William de Matias, o Dema, o Paulo Chardong, técnico da equipe do Dinossauro, no esquema tático um, quatro, cinco, um, um, quatro, cinco, um, é isso mesmo, um, quatro, cinco, um, Bruno Fuso, Ira Nilson, Breno César, Marcelo Duarte, e Jackson Santos, depois João Rafael, o meu campo com Herbert, depois Everton, Felipe Jacaré, Alexandre Aruá, Reinaldo, depois Adriano Seixas, Leozinho, depois Iago Ramiro, e no ataque Daniel Ceará, Diego Ceará, depois Michel Lima, dizer que a equipe do Souza, não foi brincadeira não, não veio para, com regulamento de baixo braço, não veio com o Ceira, não veio com o Ceba não, fez apenas, simplesmente, o antejogo, o antejogo, e é isto mesmo. Bem, daqui, daqui por diante do PV, situações mais que normais, né, mais do que normais, destratos, rescisões contratuais, contratos não renovados, contratações, propostas irrecusáveis, etc, etc. Reunião, durante toda a tarde, com o presidente da Turbolinha, Raul Pachou, que é o diretor financeiro do Galo, e também os ministros do Comitê de Gestão de Futebol Profissional, dois dos três, Igor Barbosa, e também Lúcio Prazeres. O que nós conseguimos apurar, por enquanto, por enquanto, as três primeiras prováveis saídas, por motivos heterogêneos, vamos dizer, veio por pacote, até o final, da participação do Galo, no Paraibano, já chegou já certo, que não deveria ficar, para a Série D. Lateral esquerdo, Igor Martins, lateral esquerdo, Igor Martins, ele pediu para deixar o clube, inclusive o mesmo, está certo, se antecipou a todo, a todo mundo lá, e solicitou toda a sua documentação, deve ser mais uma sair. E por último, o Rubens Carvalho, lateral esquerdo, que não terá, seu contrato renovado. temos aqui, os nomes de mais cinco, no caso aqui, de quatro, do setor de ataque, e um meio campista, por vários e várias situações, contrato também não renovado, outros, os clubes, pediram as suas, os seus retornos, outro vai, para o exterior, e outro, para jogar a Série C. Então, amanhã, tudo isso aqui, deve estar resolvido, e a gente solta de prima, amanhã à noite, o nome desses outros, cinco atletas, que também, devem deixar o galo. Então, três mais cinco, oito, deve ficar um, sair um time aí, sem sombras de dúvida, tá certo assim? Então, gente, é o que a gente tinha. Mas, antes, mais uma vez, bilheterias, portarias, na arquibancada geral, uma desorganização total, apenas três funcionando, na parte de portaria, de entrada do pessoal, uma verdadeira multidão, foi o ano passado, com Serra Branca, para mim, tinham aprendido, com os erros, mas não, estão insistindo, por economia desnecessária, totalmente esdrúxula, esse trabalho aí, com todo o respeito, nós temos, da parte de segurança, e também do patrimônio, do Galo da Borborema, estão errando, errando, e errando, não está confiando, na sua torcida, qual o problema? Com merreca, com micharia, desnecessariamente, faça isso não, rapaz, uma verdadeira multidão, para entrar, os dois filhos, filhos de Flávio aqui, muitas, muitas pessoas, entraram com 15, com 20, com 30 minutos de bola rolando, outros foram embora, chateados, três portarias, para as 4, 5 mil pessoas, isso é um absurdo, rapaz, por causa, como o Flávio falou agora, por causa de 500 reais, de mil reais, faça isso não, imagina, imagina, sei lá quando, sei lá quando, o trecho para uma série C, série B, aí meu amigo, pela caridade, um jogo 4 horas, o cabo tem que chegar, um dia antes, para poder entrar, só pode ser, então falhou, a parte de segurança, e falhou, a parte de patrimônio, sabe por que eu digo isso? porque está inserido, dentro do regulamento, do, do, espécie de competição, logística, de venda de ingresso, portaria e tudo mais, é do clube mandante, e pelo que eu saiba até onde, o clube mandante, do jogo, era o 13, a culpa em quem? Amigão, não tem nada a ver, Sérgio, não tem nada a ver, a Briosa, não tem nada a ver, é o clube, a gente fala aqui, embasado no regulamento, a gente sabe separar, o jogo do trigo, a amizade, com o lado profissional, o lado do coração, para o lado da paixão, aqui não tem nenhum menino aqui não, que ele tinha que fazer, já feijado o menino aí, a verdade é essa, então para com esse negócio rapaz, desde o ano passado, contra o Serra Branca, quem é que o Serra Branca, no ano passado, Campinense esse ano, ontem contra o Souza, vai vir a Série D, quem sabe o T-Sporto, passar a primeira fase, decidir nos três, mata ou morre, vai ser a mesma coisa, 10 mil pessoas na geral, para três portarias, isso é uma vergonha, lastimável rapaz, lastimável, pelo amor de Deus, aprendam, aprendam, sejam mais profissionais, mais respeitosos, com a maior auxilia do Estado, um absurdo, uma coisa daquela, um absurdo, pelo amor de Deus, então está aqui, o nome dos outros cinco, são quatro atacantes, e o meu campista, certo? Esses cinco aí também, não deve ficar mais no três não, mas não vou antecipar aqui agora não, porque vai ter uma rodada de negociação, com os empresários, departamento financeiro do três, mas não deve ficar não, porque os clubes já solicitaram, os empresários também, querem uma merreca a mais, e também está dentro da cláusula, o contrato atual, não tem problema nenhum, Série C, Série B, Série A, Exterior, Balbalto e a Chica, morreu a nota, às vinte e cinquenta e seis e meio, Gosta muito de economizar, né? Diretor do Três, é com relação a funcionário e contratação. Pronto, dá certinho aqui, aqui ó, a panela e o tacho, vou deixar até o nome do Icing aqui, para amanhã a gente soltar, só quem sabe somos nós mesmo, e estamos conversando. Bom, João Ricardo, o que eu estou sabendo sobre o Gado Labo Alvorema, vai ter aí três semanas, três semanas pontuais, até a estreia no final desse mês, contra o Santa Cruz de Natal, o jogo provavelmente lá no Frasqueirão, que pertence à equipe do ABC, meu caro João Ricardo. Cláudio Calucil, Calucil com vocês, a parte de Natal. É, bem, o treze ontem, né? Foi a, o retrato, o treze vinha bem, ganhou sete partidos seguidos no Paraibano, foi domingo para a Sousa, totalmente previsível, né? E jogou um péssimo primeiro tempo, e tomou dois gols, quer dizer, deu dois gols ao Sousa, né? Isso é verdade, deu mesmo. Não liga para mim não, infeliz, não liga não que eu estou no ar, não liga não! São infeliz das costas a outra, né, rapaz? Puto, rapaz, não é ósseo esse. e depois fez um gol, teve chance de fazer outro, teve várias situações. Mas ontem, né, a cara de Willian de Matia, né, o Sousa, sabia que o Sousa ia entrar para não jogar, para fazer o antejogo. Antejogo. É, e fechadinho, retrancado, como fez, né? Você chegou a ideia, o Sousa não deu um chute a gol durante a partida toda. Não deu um. Não deu nenhum. Deu um. Teve dois escanteios no finalzinho, né, que deu uma percentilha lá e botaram para escanteio. O 13 foi 12 escanteios, né? 68% de poste de bola. De poste de bola do 13, né? 68%. É, então, está provado aí. Fez muito mais falta, fez, é, 19 faltas no 13, né? Foi pouco, porque o Apo também deixou de dar mais algumas, né? Inclusive, uma bola lá que deixou para lá, né? Para não justificar. Que, para mim, foi pênalti, que o cabeceio mudou a trajetória da bola. Mas... Pegou no Felipe Jacaré, a mão dele. na mão dele, ele estava com a mão aberta e mudou a trajetória da bola, né? Foi para escanteio. Mas, tudo isso, pela inoperância do 13 também, que precisava jogar melhor. Teve alguma chance, teve duas bolas na trave, teve defesas do goleiro, Bruno Fuso, teve bola tirada quase de dentro do gol, tudo mais, né? Mas, justamente, por quê? Lembra-se que, anteriormente, ficaram dizendo que a prioridade é o paraibano. Eu sabia que isso ia dar em Beixeira. Por quê? Pressão... Coloca, né? Pressão em si mesmo. Jogadores, né? Nos jogadores, na decisão, contra o Souza, né? Isso aí, é uma estratégia totalmente errada. E quem falou muito foi o próprio treinador, o Hilde Matias. Toda entrevista, ele dava isso, né? E, com certeza, é um cara que não tem como ficar. Os resultados, o resultado tira ele do 13. Impossibilita dele continuar no 13, o cara que perdeu uma classificação para o ABC aqui, o ABC pedindo para apanhar e deram um gol e não conseguiram, né? Fez 0, o 13 fez um gol logo no início, depois, todo mundo errou, principalmente Roberto ali, que tinha feito o gol, né? Entregou a bola, mas foi no começo, segundo tempo, não soube desempatar a partida, sendo, jogando muito melhor do que o ABC, né? Aí já foi a Copa do... do Nordeste, todo mundo ficou chateado. A Copa do... A Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, se você tiver uma ideia, é... Teve time que se classificou como Fortaleza em segundo lugar com oito pontos, dois pontos a mais do que o 13, que teve cinco partidas para ter mais uma vitória e se classificar em segundo, e o 13 não conseguiu, né? A conversa era que estava priorizando o campeonato. Aí chega na semifinal, né? Não se preparou para isso, para a semifinal, e parecia que não, Carlos Silva e Bob, parecia que o 13 era quem estava nervoso. E estava, né? Tanto que Sousa como ontem. A torcida que convocaram o tanto, que maltrataram o tanto, principalmente na geral, estava deixando os jogadores nervosos, não queria incentivo, né? Então, parece que tem jogador que não se acostumou ainda que o 13 é um time grande com torcida enorme, gigante, que muitos invejam por causa disso. Está ali, a torcida lotou a geral, o espaço que deu, se desse mais, ela lotava mais, né? Quase que encheu a sombra, né? A principal, né? E cadê a resposta dos jogadores? Isso é o Willard de Matias, né? Fez as substituições totalmente erradas, né? Que aqui ontem não acertou nada e ficou em campo até o final, né? E foi tirando cedo e fez, ele porque deu certo lá em Sousa, o Leonel, né? Na lateral esquerda e botou o rapaz de lateral esquerda. Leonan. Oh, Leonan. Desculpa. Quando dava para perceber que o quarto zagueiro do 13, o Rafael Castro, estava errando demais, passos, era para botar no lugar de Rafael Castro, não na lateral esquerda, que o Ick estava dando conta lá, né? Quer dizer, quis inventar, quando ele não entra num 433, aí quer mudar, aí quer mudar uma loucura lá, uma coisa que ninguém entende, depois botou Roberto de quarto zagueiro, né? É um negócio que demonstrou que ele está perdido. O próprio resultado das três competições, né? Tira ele do 13. Ele era para pedir para sair, não era nem o 13 para pedir. ele, eu não fui, porque a justificativa dele, que eu vi a entrevista depois de jogo ontem, dizendo que teve muita competição, e o 13 não trabalhou para ser campeão ano passado, para ter todas as competições e acha que tem muita? É um negócio que não dá para entender, não cola, não cola. Tem muitas competições, tem que ter uma equipe qualificada e tem que ter uma preparação física para todas elas. desculpa o treinador ruim. É, desculpa, todo mundo quer jogar muitas competições, pergunte os outros aí se ninguém quer, né? Então, não tem essa desculpa. A diretoria, se permanecer com o Willian de Amatia, está dizendo que está tudo bem, aí não tem como. Amanhã, 10h30 da matina, lógico, reunião com ele. Se for ouvir a torcida, pelo menos 95% não aceita mais a permanência, quer que mude a começar o treinador, porque não demonstrou esse ano ser o mesmo do ano passado. O ano passado ele conseguiu ser campeão. Teve uma boa leitura o ano passado, né, Flávio? Uma boa leitura, muito melhor, apesar de em alguns momentos ele foi teimoso, mas esse ano ele errou muito. O time cresceu no Paraíba, esse ano com o elenco melhor, né, Flávio? Com o elenco melhor, muito melhor, mais qualificado e em alguns momentos quando parecia que tudo ia fazer crescer, né, porque ali quando o treinador começou a ganhar, ganhar no campeonato paraibano, foi uma, duas, três, quatro vitórias, né, aí foi pra quinta e pronto, agora o treinador deslancha, embala de vez, se classifica na Copa do Nordeste, vai pra uma semifinal tranquilo e vai passar e vai buscar o título, aí o treinador vai em bica, em bica, né, parecia que um time estava começando, não estava entendido, declive total, um declive total, então não há como sustentar o Ilan de Martins à frente do treinador, né, Carlos Silva? Também acho que Carlos Silva, infelizmente, concordo, concordo com você, a gente pode falar isso aqui, entendeu, pode pedir e está ao lado da torcida pedindo a saída de o Ilan de Martins, porque desde o ano passado, que mesmo ele ganhando, mesmo sendo campeão, a gente criticava aqui, pela sua forma de trabalhar, a gente sempre criticou, eu, pelo menos, nunca gostei do estilo de trabalho de o Ilan de Martins, né? Que é só um trabalho ele tá com um 4-3-3. Ele não tem outro esquema de jogo, não tem nada, é só aquele feijãozinho com arroz, entendeu? Quando o ano passado, quando tinha o Urguinho, o Zezinho, o Luizinho, a gente reclamando direto, e ele não tirava, teimoso, deu sorte, o raio caiu. Uma vez. Uma vez, aí ele pensou que ia cair de novo, desviou, foi lá pra queimar, daí prejudicou o tremor da... E outra coisa, porque o cara que não faz leitura e o jogo, e não muda, e não supreende o adversário, Carlos Silva. Eu queria, eu queria, rapaz, estar no vestiário no intervalo de primeiro pra segundo tempo, o trecho com ele de Martins, eu queria ouvir a pré-eleção, o que era que ele ia dizer na pré-eleção dele, mas eu queria, sinceramente, mas agora eu não quero mais não porque pra ele não ficar. Olha, agradecer, galera. Porque a questão é o seguinte, continuando, olha, um treinador pra uma equipe como o 13, em várias competições, ele tinha que ter variações, né, de sistema tático, no mínimo de quatro variações, né, um 3-5-2, um 4-4-2, um 4-3-3, mas pra fazer um 4-3-3 tem que ter os homens da frente muito, mas muito bons mesmo, pra não dar sufoco, pra não entregar a bola fácil e a bola vir desaguar aqui na defesa, né, tudo isso. Você, pra fazer um trabalho de um 4-3-3 direto, os homens da frente tem que ser fera, tem que ser fera. 3-3-3-3-3-3-3-3-3, sem travanto, que chegou, bota pra dentro, ponteiros, que toda hora vai pra dentro e ganha do lateral. Ele é um estudioso do futebol, mas na escola que ele estudou, acho que roubaram o dinheiro dele. Olha, Gracilão, João Pessoa, Raminho, nosso amigo Boquilha, Obrigado Boquilha. E ele poupou tanto jogador Ele mandou um time alternativo Um time Uber, sei lá que nada Eu fui lá pro lado de Salvador Os outros ficaram descansando Descansaram tanto que dormiram no Marizão Parece que gostaram tanto de descansar Que o primeiro tempo tava todo mundo cochilando Sargento Veleza, aquele abraço, obrigado José Alves, também obrigado Galera do Genival Garden Bar Marcelo Truta, Bel e Netinho Obrigado aí Raminho Langeopessoa, já falei A galera da Rádio Revista Treze Magazine, né Erivaldo Moura, que é o Naldinho E também o Glauson Tavares Então a todos vocês, aquele abraço, obrigado, viu Flávio, obrigado, boa noite, até amanhã, meu irmão E amanhã, mais Jânio Quadros Amanhã, viu Amanhã vai ser, eu acho que vai ser maior O primeiro tem que ser o treinador Ele não fez a leitura de nada Não fez a leitura de nada Olha, vamos se ver na Copa do Nordeste Aquele jogo do América Que o Cabo foi expulso do Américo Três ganhando O Américo virou a partida Aquela foi, né Agora essa reunião Essa reunião com o treinador Amanhã Porque, é como eu fiz anteriormente Numa situação dessa Já demitia ontem lá No vestiário mesmo Será que Não houve aí A conivência da diretoria Com exceção Esse problema de Priorizar O Campeonato Paraibano E tal E ele E agora está sem aquela Moral Moral De chegar pro treinador Você está demitido Não, acho que não Acho que não Não é assim não Que é priorizar em excesso Muita coisa desnecessária Mas a questão A diretoria não interfere Na escalação Não, não mexe não E se interferir Não é como outro Simo da Paraíba Eu não estou falando Na escalação Eu estou falando Em vamos se preocupar mais Com o Paraibano É, mas se fez Mesmo assim Ele, se ele fosse um cara mais esperto Não, peraí A gente está em outra competição Que a gente precisa seguir Porque eu, na minha opinião O Botafogo Lá da Capitar O Botafogo O elenco do Botafogo Essas coisas todas não Não Né? Quer dizer Não priorizou o Paraibano E está lá Chegou Chegou na Copa Nordeste E está aí Na final Na final do Paraibano Ainda vai decidir em casa É Agora Agora com relação O time do Souza Que vai para mais uma final É bom ganhar um título, né? Porque está aviçando demais, né? Exatamente E está igual o Peteca É, porque time pequeno É time pequeno, meu Quando chega na hora H É, time pequeno É, time pequeno É, time pequeno É nanico E o grande é gigante Agora esse negócio Cai de pé, cai de pé É peteca, é chuva Está igual o Fortaleza É unifaciza E tem o seguinte Sairamento Conversa, conversa Porque o pessoal É falácia, né? O pessoal conversa, conversa Mas quando perde Se cala todo mundo, né? Fica igual o Rato de Esgoto É porque o Três foi campeão O Três foi campeão lá dentro O Três foi campeão lá dentro O Campeonense foi campeão lá dentro Dez horas da Onze horas da manhã Entendeu? Aí só faz... É vício, é vício, é vício, é vício Vamos ganhar um título também aí, né? É, vamos ganhar um título também aí, né? É, vamos ganhar um título aí com o Terranho Desse ganhando o Leva Fogo lá O parceiro aí Que saiu a parceria do Campeonense Com o time do Erário, né? Flávio, obrigado Boa noite, até amanhã, meu irmão Boa noite, até amanhã Fiquem com Deus Não, é, muita gente aí Não adianta falar Obrigado a todos vocês, pessoal Um abraço a todos vocês Porque tem muita gente nova aqui Muita gente querendo pertubar E vão dormir Vão torcer Para o time de vocês, rapaz Oxe Esqueça o Galo Esqueça o Três Vocês não ganham nada A gente já está conversando Becheiro, amor O Soto está igual o Vasco da Galo Só sabe viçar, pô É, só torce quando o outro pele É torcedor de derrota dos outros É É torcedor fraco Eu mesmo não li com derrota de ninguém Né? E aqui a gente comenta o que vê Né? Comenta o que realmente está acontecendo E então Deixe de besteira Vão torcer Vão encher lá o Malizão Para ver se vocês ganham Para Pelo menos comemorar Porque comemorar uma vitória ou outra E a derrota dos outros Isso é É de torcedor fraco É porque É O que dá para ver é o seguinte O Souza ganhando os jogos E os outros sendo campeão É, agradecer Coxinha das Luvas No bairro do Cruzeiro Aqui em Campina E João De Babá, hein? João de Babá Lá em Puxinaná Jacozinho Um abraço para você aí em Santa Rosa Mas não vou fazer essa pergunta aí não Ô Jacozinho Quem? Não, vamos embora Não, vamos embora Por quê? Não, perguntando Procurando saber se Há condição de algum jogo da série D Sei lá no PV É não, meu irmão Pelo amor de Deus Não é da ver não Olha, olha Conheço logo embora O que é, Flávio? Nada, nada Eu estou rindo aqui Esqueça o negócio do PV Esqueça, pelo amor de Deus Olha, tá bom, tá bom Obrigado, boa noite Até amanhã Tchau, tchau Bob Esponja Equipe Futebol Total A número 1 Da Paraíba ZYX744 101,9 MHz Rádio Metropolitana FM Paraíba Sistema Correio de Comunicação Não deixem o brega morrer O...